O podcast sai da média, episódio número 113. Você sabia que eu tava com saudade desse barulhinho? Ele tocou, agora já me deu saudade. Tinha um tempo que a gente não fazia, né? É, a gente passou uma semana sem gravar, não é, uma semana sem gravar. Não, sem gravar quase um mês, né? Quase um mês, foram três semanas. Foi um mês desafiador. Antes de falar do mês desafiador, deixa eu só falar o tema logo pra quem chegou aqui agora. A gente vai falar hoje de como entrar em hiperfoco. Então a gente vai falar, o que a gente vai cobrir aqui hoje? Vamos cobrir o que é hiperfoco, o que não é hiperfoco. Como que eu entro em hiperfoco. Os quatro passos pra entrar em hiperfoco. Vamos quebrar alguns mitos aqui sobre multitarefa. É possível ou não é possível ser multitarefa? Uma visão diferente. Já vou falar tudo isso nesse podcast agora. Vai ser bom, viu? Vou te falar que vai ser bom. E preciso te dizer que a senhora Pathy Araújo, ela não sabe qual é o assunto. Não, sei porque você acabou de falar, né? Não, o tema do assunto, né, Pathy? O que nós vamos falar sobre isso. Porque normalmente funciona assim, ó. Eu estudo, eu aprendo e eu converso aqui em casa sobre isso. Mas esse tema eu nunca tinha trazido de forma consistente aqui em casa. Eu já tenho algumas dúvidas aqui pra perguntar em tempo real. Boa. E nesse podcast 113, como entrar em hiperfoco, Pathy Araújo. Vamos. E eu, Jerônimo Temer, vamos começar esse assunto agora. O mês que passou, a gente ficou aí um mês quase sem grava. Foi um mês punk, né, Pathy? Caraca, bicho, desse mês, tem que, assim, a cada 10 anos, um mês assim. Ah, tá bom, não precisa. Pra uma vida já tá bom. Nesse último mês, meu pai faleceu. Tive que viajar correndo pro Brasil. Voltei, testei positivo pra Covid. Fiquei isolado no estúdio, ó. Fiquei isolado aqui, ó. Ficou aqui. Aqui, minha câmera ali. Tá vendo ali a máquina do Pac-Man? Se fizer besteira, dorme no sofá, dorme na garagem. Eu dormi na garagem. Eu já sei o que que é isso. Aqui, entre a mesa do podcast e a Mário de Pac-Man, era a minha cama. Eu lembrei os 26 anos que eu dormi num coxonete aqui. Voltou, né? Fiquei uma semana dormindo aqui. Caramba, foi punk mesmo. Foi punk. Você chegar e a gente querendo te dar um abraço, assim, e não poder, né? Assim, você ficou em isolamento, foi bem difícil. Foi bem desafiador, a gente. Uma semana aqui, quando cheguei. Debutei, né? A gente aqui em casa, ninguém tinha pego Covid em tese até agora. Cara, eu debutei, mas foi uma boa debutada, porque consegui não passar pra ninguém. Fiquei isoladinho aqui na garagem e não passei pra ninguém. Foi. Terminou em você mesmo. Começou em mim, terminou em mim. É isso aí. Mas aí você tocou a musiquinha aí e me deu saudade. Por esse tempo todo que a gente ficou sem gravar, né? Bora, então, entrar no tema? Como entrar no hiper... Vamos entrar em hiperfoco pra falar de hiperfoco? Antes de entrar em hiperfoco, eu queria só avisar. Tem um QR Codezinho aqui do lado, dizendo aqui, ó, WA. Pra quem tá no YouTube, né? Pra quem tá no YouTube. Porque tem quem tá ouvindo podcast em várias... Porque quem tá no Spotify, olhou pro lado e fez assim, cara, do meu lado não tem nada disso, né? Não tem nenhum QR Code aqui. A senhora está louca, Patrícia. É isso aí. Pra quem tá no YouTube, existe um QR Code. Pra quem está em outras plataformas de áudio, provavelmente o que está no QR Code vai estar num link disponível pra você clicar aí. Ou vem aqui no YouTube, lá no YouTube, né? Ou vem aqui no YouTube, né? Isso, isso, isso. Eu aqui, eu tô sentada no YouTube, né? Vem aqui no YouTube. Aqui no YouTube, aqui onde a gente tá. Enfim, voltando. Eu sei que tem Five que tá aqui, né? Que faz assim, nossa, mas eu queria ser treinado pelo Jerônimo. Eu queria ir pro meu próximo nível. Podcast já me ajuda tanto, mas eu queria ir pro próximo nível. Eu queria ser treinado. Eu queria falar e fazer, né? Eu queria falar e fazer. E a gente tem o WA. O WA não acontece a todo momento, mas ele vai acontecer no final de julho. 29, 30 e 31 de julho. O WA é um treinamento, né? É uma imersão. É uma imersão de três dias comigo. É uma imersão power. 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 É pra acelerar, né? É o intensivão. É você, em três dias, evoluir três anos. Essa é a ideia. Lá a gente vai trabalhar clareza. Na verdade, vai começar trabalhando quem é você. O primeiro dia inteiro eu trabalho quem é você. Você saber quem é você. Porque não adianta você querer ter clareza sem saber quem você é. Aí você sabe quem é você. Depois eu trabalho a sua clareza do que você quer agora que você sabe quem é você. Propósito. Propósito. E por fim, eu trabalho como que você consegue aquilo que você acabou de ter clareza do que quer. Claro, porque eu diria que as pessoas saem de lá, assim, tipo, como a gente já ouviu no depoimento, né? Arrancando o arame farpado com o peito, assim. Porque você sai... Bicho, pronto. São três dias transformadores. Não é um aprendizado pra você colocar em prática depois. São coisas que você entende lá. E já faz diferença ali. Você já sai diferente do WA, né? Você entra de um jeito e você já vai ter essa evolução ali em tempo real. E eu precisava avisar que o WA vai acontecer agora, no final de julho. Então, dependendo de quando você tá vendo, talvez você esteja vendo o WA seja na semana seguinte. Você pode estar lá sendo treinado por Jerônimo nesses três dias. Então, se você apontar aí o QR Code pra quem tá do lado do QR Code no YouTube, se você apontar pro QR Code, ele vai escanear e você vai entrar na página lá ou a descrição tá no link, enfim. Massa demais. E eu queria... Pra gente entrar em como entrar em hiperfoco, eu queria começar dizendo o seguinte. Vocês sabem que eu sou fã, tem um podcast... Eu sou fã de algumas, pouquíssimas pessoas e eu sou fã do podcast Os Sócios, né? Do Bruno Perini, da Malu Perini. Muito bom. Sempre com convidados. Sou fã deles, né? E às vezes eu falo pra Patzinha, eles estão brigados, porque eu entendo de gente, né? E eu falo, eles estão brigados. E aí... Estão arengados. Estão arengados. Estão arengados. Estão arengados. E eu sei quando eles estão... É muito engraçado isso. Eu falo pra Patzinha. Às vezes, três podcasts depois, ele fala, ah, porque naquele podcast que a gente tava arengado, né? É muito legal, porque as pessoas mudam o padrão, né? Não tem como. E eu queria dizer pra vocês que aconteceu no podcast 113. Nós estamos arengados. Estamos arengados. Estamos fazendo esse podcast arengado. Sabe o que é arengado? Como é que explica o que é arengado pra eles, Pat? Aringado, arenga, né? No Nordeste, na minha terra, a gente fala arenga o que não é uma briga feia, né? É aquele arengou. Não é briga de gato, né? Por exemplo, ninguém brigou, se intrigou, tá sem falar. Mas teve aquela arenga. Criança arenga muito, né? Dificilmente tem uma briga que fala, nunca mais falo com você, né? Mas tem aquela arenga. Ah, não dá. É, teve um monte de arenga hoje de manhã já. A gente tá... Gravando arengado. Gravando arengado. Pode ser até que a gravação melhore a arenga, né? E eu estou de TPM. Ah, moleque! Vai ver. Entendeu a minha situação? Vai, vai baixar de TPM. Nós estamos arengados. Edição, pode botar uns fogos daqueles fogos. Não, bota a cara do demônio mesmo. Cara, outro dia eu tava assistindo um podcast da gente, que eu sabia que eu tava naquele dia passando mal de TPM, né? Aquele dia que você faz assim, meu Deus, vou me jogar na lixeira e pedir pro caminhãozinho me levar. E aí... Esse é um dos tipos da TPM, porque o outro é, eu vou matar meu marido, botar ele na lixeira esquartejado... Tem vários tipos. Já falamos sobre isso. Five antigo, vai saber. Five recém-chegado, como a gente conheceu esse final de semana, inclusive, né? Muito legal, né? Muito legal. Five recém-nascido. É. É, não vai saber ainda, mas esqueci o que eu tava falando. Desculpa. Vamos entrar em Perfoco? Vamos, mas antes de entrar em Perfoco, só pra falar que você tava... Como eu estava com presença plena em você, você tava falando do dia que você estava em TPM, querendo entrar na lixeira... Nossa, aí eu assisti, né? O podcast. Eu assisti o podcast, eu disse, gente, meu Deus, é outra pessoa mesmo, né? É, meu lindo. É uma situação. É outra pessoa. É uma situação. A gente sabe bem disso aqui em casa. Então, vamos falar de como entrar em Perfoco? Você falou que queria falar algo, mas queria fazer uma pergunta também. Você deu o recado do WI e queria fazer uma pergunta. Como entrar em Perfoco? Eu queria uma pergunta antes disso, genuína aqui, porque realmente... Eu não sei a diferença de foco pra hiperfoco. Qual a diferença de foco pra hiperfoco? É o hiper... Não, eu não acredito que a resposta é isso. Um é foco e o outro é hiperfoco. Mas quem tá focado não tá distraído. Qual a diferença que faz um hiperfoco? Masa, masa. Vamos abrir. A pergunta é muito boa, Paty. Não quero me erengar mais. Foi sem querer, tá? Foi sem querer. Eu não queria aumentar o problema da arena. Porque só precisa de hiperfoco quem tem o foco meia boca. Não, na verdade, foco é muito bom. O hiperfoco, a gente vai falar sobre hiperfoco. Hiperfoco, inclusive, é uma expressão usada pra quem tá no espectro autista. É muito comum você ver uma pessoa que tá no espectro, ele tem hiperfoco. Ele pega um objeto que ele tem prazer, uma montagem. Talvez você tenha essa imagem de alguém no espectro que tá montando ali uma torre de lego e ele fica em hiperfoco. Então, o hiperfoco, ele é um estado. E ele é um estado maravilhoso, né? Então, não é que a pessoa é um hiperfocado. Ela está ou não está em hiperfoco. E é isso que a gente vai trabalhar hoje, durante esse podcast. Vamos entender o que é hiperfoco. Vamos ter uma visão clara. Você vai entender, Paty. Você vai sair daqui entendendo a visão do hiperfoco. E eu te diria que essa visão do hiperfoco fez completa diferença na minha vida. E eu tô trazendo aqui um estudo do Chris Bailey, que é o cara que escreveu um livro chamado Hiperfoco. Então, pra honrar a fonte, você sabe o quanto é importante pra mim honrar a fonte de onde eu estudo as coisas. Então, esse podcast, eu não vou dizer que é inteiro, mas grande parte dele é baseado no livro do Chris Bailey, que é sensacional sobre hiperfoco. Que massa, vou aprender com vocês hoje, Fai. Bora junto, né, Assa? Bora junto. Então, olha só, a primeira pergunta é, por que ter hiperfoco? Porque a lógica é muito simples. Por que eu vou ter hiperfoco? Acho que a gente precisa conversar um pouco sobre isso antes. Não sei se já aconteceu contigo, Paty, de você é uma pessoa que naturalmente é focada e, às vezes, entra em hiperfoco. Por que eu preciso entrar em hiperfoco? Porque é muito simples. A vida tem algo que todo ser humano tem em comum. O que todo ser humano tem em comum? Às 24 horas do dia. Todo mundo tem em comum às 24 horas do dia. Ah, mas eu posso contratar funcionários e ter mais horas. Não, você vai continuar tendo 24 horas por dia. Só que você gerenciou as suas 24 horas por dia contratando pessoas. E quando você contrata pessoas, vem problemas decorrentes da contratação de pessoas. Novos problemas. Novos problemas. Para cada solução, novo problema. Novo problema. Dois novos problemas. Dois novos. A gente estava uma vez dando uma palestra no TEDx e aí, que foi onde a gente conheceu o Joel Jota e o Tiago Nigro. Nesse TEDx a gente estava dando palestra. E eu estava dando uma palestra lá no TEDx de Santos e aí um professor de marketing falou isso, né? Para cada solução que você tem, surgem dois problemas. Mas uma frase que eu amo, que eu li recentemente, não sei quem foi que falou, que é, eu gosto de honrar a fonte, mas essa realmente eu não sei. Eu vi em tudo que eu estudo na vida, eu li, eu vi que quem inventa o navio também inventa o naufrágio. Rapaz, essa... Cara, é sensacional isso, né? É, muito verdade. Quem inventa o casamento, inventa a arenga. Não inventa a arenga? Se eu inventei o casamento, eu vou inventar a arenga. Não tem para onde fugir. Então quem inventa... Você pegou a five, quanto isso é relevante, né? Quando eu invento o navio, eu também estou inventando o naufrágio. Eu estou inventando o problema junto, né? Então quando eu contrato alguém, eu também estou contratando a gestão daquela pessoa. Então todo mundo vai ter 24 horas. O que vai diferenciar uma pessoa da outra? Como ela gerencia e o quanto ela é produtiva naquelas 24 horas? É isso que vai diferenciar uma pessoa da outra. E o mundo do resultado, ele é uma batalha. Foco versus distração. E o tempo inteiro você está em foco versus distração. A distração vem e o foco vem. A distração vem e o foco vem. Se o foco ganha da distração, você teve um dia produtivo. Se a distração ganha do foco, você teve um dia improdutivo. Vê se faz sentido para você. E muita gente nem percebe que tem um dia improdutivo. Só teve um dia ali, mais ou menos. Mais ou menos. Aí vai tendo uma vida... É um acúmulo de dias, mais ou menos, que te traz uma vida, mais ou menos. Um salário, mais ou menos, né? Muita gente não percebe. Na média, né? O mais ou menos é a expressão na média. É, eu acho muito lindo, quando eu ouço os depoimentos dos alunos na mentoria no comando, eles contando, né? Que eles passaram a perceber, cara, como que ali, naquele determinado momento do dia ali, ali eles iam perder o dia e como que eles ganham o dia. E como eles ganham frequentemente dias produtivos, porque aprenderam a ter foco, aprenderam o que é distração, o que eles nem percebiam. E aí a pessoa vê o quê? As coisas acontecendo na vida, né? É isso. Aquilo que ela deseja acontecer. Os quilos que ela quer perder, acontecer. Aquilo que ela quer estudar, aprender, acontecer. É o falar e fazer. É isso. Então, por que eu quero entrar em hiperfoco? Por uma razão muito simples. Uma pessoa em que está no modelo padrão de foco de extração, foco de extração, em uma hora de produtividade, ela produz muito pouco. Uma pessoa extremamente focada, você já deve ter, qualquer um que está aqui ouvindo a gente, quando você lembra daquele dia, sabe o dia que você fala assim, caraca? Destruir. Destruir. Hoje eu destruí. Por que você destruiu? Porque você passou a maior parte do tempo focada. Focada em quê? Naquilo que importa. E eu vou falar os quatro passos, pra você entrar no hiperfoco, tá? A gente vai chegar a isso já já, mas precisa entender o passo. Porque você passou focado naquilo que importa pra tua vida. As distrações ganharam pouquíssimo do seu dia. Eu gosto muito da imagem de uma espaçonave que tem um escudo, tá viajando, aquela espaçonave tá viajando pelo espaço sideral e existe um escudo ao redor dela, um campo de força ao redor dela. A gente já viu filme assim na vida, né? E aí vem os meteoros, que são as distrações. Elas vão batendo no escudo. Só que se verem muitas distrações, o escudo não aguenta, quebra, ela invade e destrói a espaçonave. A espaçonave é seu dia. Então quando você tem muitas distrações, às vezes a pessoa vira e fala assim, cara, sentei pra trabalhar. Sentei às nove da manhã pra trabalhar. Aí resolvi dar só uma olhadinha no site, sei lá o quê. Aí ela viu que o dólar subiu. Aí ela resolveu o preço do dólar. Não tem nem que comprar dólar, mas ela resolveu o preço do dólar. Aí quando ela viu o preço do dólar, tinha um anúncio de uma promoção que tava acontecendo na loja tal. Ela clica no anúncio. Da cadeira que você olhou antes. Da cadeira. Vai te perseguindo, né? Isso, porque você viu um dia uma cadeira, a cadeira te perseguiu. Olha que coincidência, a cadeira que eu vi outro dia aqui. Aí você clica na cadeira e a cadeira tava em promoção. Aí você começa o processo de compra da cadeira e fala, ah, vou comprar não. Compro ou não compro? Não. Vou comprar não. Aí você não compra a cadeira, mas deixa ela salva. E aí você... Cara, quando você vê, são 10h20 da manhã. O cara sentou pra trabalhar às 9h, mas já são 10h20 da manhã. Então o dia dele tá indo pro ralo. Enquanto a pessoa que sentou às 9h e começou a trabalhar às 9h10, né? Vamos dar esses 10 minutos de quebra, mas começou às 9h10 pra trabalhar, ela tá com uma hora e 10h na frente de outra pessoa de produtividade. Imagina... Isso eu tô falando da primeira... Eu tô falando das duas primeiras horas de trabalho do dia da pessoa. Agora imagina isso ao final de um dia. Porque é assim, né? Só pra você entender quem tá ouvindo a gente agora, Agora, o micro representa o macro. O que quer dizer que o micro representa o macro? A forma como é o seu dia estabelece como é a sua semana. Então se o seu dia é improdutivo, a sua semana foi improdutiva. A sua semana reproduz a realidade do seu mês. Se o seu mês... Se a sua semana é improdutiva, o seu mês também é. Ou é pouco produtivo, o teu mês também é. Se o teu mês é improdutivo, o teu ano foi improdutivo. Se o seu ano é improdutivo, o micro representa o macro, o seu ano é improdutivo, a sua vida é improdutiva. Então quando você chega no final da sua vida Ela só foi uma reprodução do micro Perfeito isso Então o que você está fazendo exatamente agora Representa a tua hora, que representa o seu dia Que representa a tua semana, que representa o seu mês Que representa o seu ano, que representa a sua vida Pura verdade, pura verdade Então quando eu entro, eu aprendo a entrar No estado de hiperfoco Eu aumento o que? A minha produtividade O meu nível de resultado Do dia, que vai representar na semana Que daqui a pouco eu vou ter um ano massa Que eu vou ter uma vida do jeito que eu gostaria Eu me sinto muito feliz quando o meu dia é produtivo Cara, eu me sinto muito feliz Achei que você falava que estava feliz de estar aqui comigo Falei, acho que acabou a linha Eu falei, acho que acabou a linha Acho que ela vai falar de mim Eu estou muito feliz agora, é uma frase que vai demorar um pouco Mas eu me sinto muito feliz João tem esse hábito de perguntar Como foi seu dia mãe? Como foi seu dia pai? É bonitinho né ele Eu não percebia isso, mas ele que me falou Porque várias vezes eu digo assim Nossa, foi bom, foi produtivo Eu digo um adjetivo bom e depois eu digo Foi produtivo Foi produtivo Aí, cara, eu fico feliz Porque eu quero fazer as coisas Eu fiz as coisas e tal Foi produtivo E aí, ele Aí teve um dia que eu disse assim Ah, meu dia foi bom Aí ele pegou e falou assim Foi produtivo né Aí eu ri né Eu disse, pô cara Eu falo muito isso né Porque realmente me deixa feliz assim né Realizar as coisas Você e todo ser humano Nascer de mulher né Porque quando você tem um dia produtivo Inclusive a gente sabe disso Ação cura e nação adoece Toda vez Se eu tiver uma palestra Eu dei uma palestra Essa semana que passou agora Em West Palm Beach Pra galera do Five Rings Adorei estar lá com eles Galera massa Quebrei vários protocolos Da minha vida Pra estar lá Fui lá porque Gostei da galera mesmo lá Aí fui lá Fui lá dar essa palestra Pra eles E sempre que eu dou uma palestra E eu pergunto Pras pessoas assim Eu falo Cara Me descreve um dia incrível Ninguém me descreve um dia Que ficou sem fazer nada Todo mundo que descreve um dia incrível Pô, o dia eu acordei Levantei Dei uma malhada Corri Caminhei Fiz o que eu deu pra fazer Tomei um café bacana Já fui pro trabalho Fiz isso e isso Tá, eu mandei destruir O dia O dia que a pessoa descreve Como incrível É o dia que ela destruiu Que ela foi Produtiva Produtiva E quanto mais eu entro Em hiperfoco Quanto mais eu estou No estado de hiperfoco Que as O que que seria então Eu vou definir Tecnicamente ainda, tá Mas o que que seria O estado de hiperfoco então É quando as distrações Não tem espaço Quando você tá com aquele escudo Assim Na nave O escudo é o foco O hiperfoco é quando Não tem nem distração Batendo no escudo A distração Sequer bate O universo tá livre É como se fosse um céu Sabe voo de cruzeiro Céu de brigadeiro Céu de brigadeiro É o céu que não tem Nenhuma nuvem É o cara É Eu Eu associei Uma coisa mental aqui É como se fosse O foco com o flow Juntos Assim Cara Você tá lendo Minha folhinha Não, não tô Juro Você falou Você tá aí Na sua folhinha Aquilo que você Nossa, tá imerso ali Com aquela sensação Você não vê o tempo passar Você com seus alunos Você fica ali em flow Às vezes você combina Que vai ser uma hora Fica duas e tal Incrível Você matou A gente já chega lá Vamos entender Foco com prazer É isso O foco com prazer É o ápice da parada A gente vai entender É o flow É o flow Mas a gente vai entender isso Mas você vai ensinar Como que a gente Entra nesse hiperfoco Mas primeiro a gente tem que Entender um conceito Chamado espaço atencional O que é o espaço atencional? Imagina um prato Pra quem tá Pra quem tá vendo no YouTube Imagina que isso aqui Isso aqui Pra quem não está vendo no YouTube Pensa num prato de sobremesa Se você estiver vendo no YouTube Pensa num círculo De um prato Tomando de um prato de sobremesa E esse prato de sobremesa Esse círculo É o teu espaço atencional É o que cabe dentro da sua atenção Então pensa assim Tem cara Tem uma infinidade de informações Dentro aqui do estúdio Mas no seu espaço atencional Vai ter só algumas coisas Pouquíssimas Pouquíssimas Muito menos de 0,1% Das informações Que estão sendo bombardeadas No teu olho No seu ouvido No seu tato Em todos os seus cinco sentidos Então aquilo que eu estou Prestando atenção Conscientemente ou não É o que está dentro Do meu espaço atencional Então por exemplo O ar condicionado Não estava no teu espaço atencional Mas talvez agora esteja Porque eu acabei de falar dele Então o teu espaço atencional Tem um tamanho Que é o que eu dou atenção Para aquilo Então basicamente é isso E dependendo da complexidade Da tarefa Pensa um prato As tarefas não se sobrepõem Elas ficam um ao lado da outra E quanto mais automática E simples for a tarefa Menor é a bolinha Que ocupa no teu prato Então se você tem Escovar o dente Não ocupa nada É uma bolinha Nem penso É uma bolinha Pequena Então Faço sem nem prestar atenção Olha que legal Então você ocupa quase nada Do teu espaço atencional Porque é um hábito regular Simples Então você consegue Por exemplo Escovar o dente E ouvir um áudio de WhatsApp Com certeza Com certeza Porque são duas bolinhas Que ocupam pouco espaço No seu espaço atencional E que você consegue Fazer aquilo com duas E se de repente Você aproveitar Enquanto escova o dente Está tocando o áudio de WhatsApp Às vezes ainda consegue Abrir a gaveta E pegar o pente Que é o que você vai fazer depois Três bolinhas No teu espaço atencional Talvez isso já seja o suficiente Para ocupar O seu espaço atencional Entende? Agora Se você está com o áudio De WhatsApp tocando Você está escovando um dente E uma pessoa Está fazendo uma mímica Na sua frente E dando um recado E a pessoa chega ali Para te dar um recado Aí você fala Não, não Peraí cara Estou escovando o dente Estou ouvindo um áudio Eu não consigo Porque aí a bola O círculo Que do Da pessoa Fazendo uma mímica Para te dar um recado Importante Já não cabe mais No espaço atencional Então você precisa fazer o que? Visualizei Tirar alguma coisa Então talvez você tem que tirar O escovar o dente Não, peraí, peraí Deixa eu parar de escovar o dente Para dar atenção em você Ou deixa eu desligar o áudio Para eu dar atenção em você Ou deixa eu parar De pegar o pente do meu cabelo Para dar atenção em você Aí você tira algo Do teu espaço atencional Está claro isso? Então isso Eu estou falando De escovar o dente Agora imagina isso Você sentado Trabalhando Então você sentou E olha que louco Para o bem e para o mal Aquilo que mais vai levar você Na direção do seu sonho Quanto mais eu tenho algo Para fazer Que me leva na direção Do meu sonho Menos habitual E corriqueiro é Não sei se eu me fiz claro Não, fiz Eu entendi Escovar o dente Me faz não ter cara E continuar tendo dente O que vai me levar Para a direção do meu sonho Às vezes é aprender Alguma coisa que eu não sei Fazer alguma coisa Que eu nunca fiz Fazer alguma coisa Que cara Vai me levar Para um né E assumindo Que o teu espaço atencional É um prato de sobremesa Quando você decide Aprender uma coisa nova É novo É desafiador Então ele vai Ele não vai ser Uma bolinha No teu prato Não vai ser um brigadeirinho Ele vai ser algo Que vai ocupar Quase o prato inteiro É Porque o crescimento Ele está muito Na zona de desconforto E não de conforto Então se está na zona De desconforto Já vai precisar Mais de mim Ali né É isso Eu não sei se é visível Para quem está no Youtube Mas imagina que É esse círculo né O prato de sobremesa É o teu espaço atencional E aí você decide Fazer uma Aprender uma coisa nova Ele vai ocupar Quase todo o espaço Atencional Mas aí você decide Que vai deixar As notificações Do teu celular ligado E aí a notificação Toca a notificação Do teu celular E aí quando a notificação Toca e você olha O que que acontece Que o teu Ele entra No teu espaço Atencional Tá claro isso E essa bolinha Ela vai Ela nunca vai Se sobrepor Então o que que Uma bolinha Vai fazer com a outra A bolinha menor Que é prestar atenção Na mensagem Que entrou Vai expelir Para o lado A bolinha maior Olha que interessante Então alguma coisa E essa bolinha Ela vai Não cabe no prato De sobremesa Você não vai ficando Com qualidade Em tudo Você vai perdendo Qualidade Em alguma coisa Para aquela outra Entrar Vai administrando ali Eu não sei se está claro Fiverr Você que está ouvindo a gente Tomara que esteja Eu queria que você Descrevesse para mim Agora nos comentários Se você estiver no YouTube Se está claro Até aqui para você Porque eu estou indo Para um próximo nível De Aliás essa foi uma decisão Que a gente tomou Conscientemente A gente decidiu Que a gente vai levar Para o próximo nível As nossas conversas aqui Foi uma decisão nossa Sair da superficialidade Falando A frase bonita De praia choque de caminhão Já tem muita gente Na internet falando Então a gente decidiu Ir ainda mais Para o próximo nível Segura Segura Aguenta aí Segura na cadeira E isso que a parte Está de TDPM Imagina quando ela sair Então o que acontece Quando entra algo No meu Entra uma mensagem Que eu prestei atenção A aula que estava rolando Eu acabei de perder Alguma coisa Porque eu tenho Eu botei no meu Prato de sobremesa Do meu espaço Atencional A mensagem Logo eu tive que Como uma coisa Não fica Imagina que o A aula são Dois ovos fritos E a mensagem Que entrou É um brigadeiro Só que eu não posso Botar o brigadeiro Em cima do ovo Então eu tenho que Puxar o ovo Para o lado Na hora que eu puxo O ovo para o lado Ele sai um pouquinho Do prato Cara isso Quando essa notificação Essa distração Que vem Não é aquela bola de gude Sabe quando a gente Joga bola de gude Que aí vem uma bola de gude Bate na bola Que estava ali E manda outra bola Que era teu ponto de atenção Para o espaço É isso Não empurra um pouquinho não Faz assim Você fica abduzido Por aquela interrupção É isso Por aquela distração né E quanto mais você aumenta O seu foco na distração Maior a bola Maior ela ocupa De espaço atencional E aí o que acontece Com o que é o mais importante Ele vai sendo expelido Para fora E aí você começa A perder informação Você começa a perder O que é importante Até o ponto Que ele está De algum momento Ele está fora Já aconteceu contigo Que está assistindo uma aula E quando você vê assim Caramba peraí É você está Ou você está lendo E aí teve alguma coisa Na sua mente mesmo Assim que te distraiu Perfeito Quando você vê Você lê uma página inteira Você não tem a menor ideia Do que você lê Menor ideia E aí quando você vai ver Você fala Por que aconteceu isso? Porque a leitura Ela saiu completamente Do teu espaço atencional E o que é que ocupou O teu espaço? O pensamento Uma dúvida Uma preocupação A criança falando A televisão Um Netflix Um negócio E tem muitas Tem muitas pessoas Não sei se Se seria a maioria Mas com certeza Tem muitas pessoas Talvez você saiba Esse número Que acredita que Que você está falando De você ser Do multitask De multitarefa Tem muita gente Que acredita que O multitarefa Ele não É mais produtivo Ele acredita Ser mais produtivo Mas ele está Substituindo A bolinha de atenção A outra parcial Ou perdendo ali Perfeito Porque técnica Eu lembro Posso só falar uma coisa? Claro que pode Eu lembro de um Acho que foi no Globo Esporte A gente viu isso junto Talvez você lembre também Um Globo Esporte Tinha um cara dirigindo E era um teste De multitarefa Botou o cara O cara acreditava Que era multitarefa Não sei porque Que eu acho Que foi no Globo Esporte Talvez não tenha sido Eu acho que foi Foi no Esporte Espetacular De domingo O cara dirigindo O cara estava Isso O cara estava dirigindo Conta aí Se você lembra disso E era um desafio De ele ter que ouvir Alguém que estava falando Primeiro ele dirigia Só dirigindo Depois faziam ele Falar com alguém Depois ele lê um texto E dirigia Fazia a mesma coisa Na primeira ele fez certinho Na segunda ele derrubou cone Na terceira ele quase derrapou Atropelou um cone Tudo Tudo porque o que estava Na direção E aquilo que ele perdeu Foi o suficiente Foi o suficiente Para ele atropelar um cone Aquele cone Está representando o que Uma pessoa Uma criança Que pode estar passando Correndo na hora Daí o desespero De si Porque Aproveitar Para fazer um comentário Aqui Pior do que se falar Ao telefone Dirigindo Que já é horroroso É você Text Você mandar mensagem Ou ler mensagem A mensagem Olha que legal Que você consegue entender agora Mandar mensagem Ou escrever mensagem Ocupa mais Do teu espaço Mental Então ocupa muito mais E se ele ocupa muito mais Eu perco muito mais O foco na direção Logo se acontece Algo Imprevisto Eu não consigo reagir E eu atropelo alguém Eu mato alguém Eu bato no carro da frente Eu gero uma tragédia Por conta do meu espaço Atencional Está sendo reduzido Por eu estar texting Ou alguma coisa Como isso Está claro até aqui Pathy Nossa super Para mim Está claro É que você está vendo As imagens também Mas acho que o pessoal Está claro para todo mundo Então a pergunta é Jerônimo Eu consigo ser multitask Multitarefa Consegue Porque o seu prato de sobremesa Que é o seu espaço atencional Ele te permite ser multitarefa Mas de que Que ele te permite ser multitarefa De coisas corriqueiras Habituais Que você já faz Há muito tempo E que não são importantes Então eu consigo escovar o dente Ouvir um áudio Básico de celular Fazer a mamadeira da criança E fazer E sacudir ali A mamadeira Consigo Eu consigo andar Masca a chiclete E ouvir um áudio E ouvir uma música Eu não vou tropeçar E morder a língua Tem gente que Não consegue andar E mascar a chiclete Ao mesmo tempo Tropeça Morde a língua Mas dá para Mascar a chiclete Andar Respirar E fazer tudo isso E fazer tudo isso Ao mesmo tempo Então eu consigo ser multitask Multitarefa Aonde que eu não consigo ser multitarefa Nas coisas que são importantes Para a minha vida E aí o cara quer Na coisa que é importante Na vida dele Então o que que é o O que que é o Hiperfoco Para a gente Para a gente daqui a pouco Começar a entrar Em como Entrar em hiperfoco O que que é o Hiperfoco O hiperfoco É quando eu consigo Ocupar O meu Prato de sobremesa O meu piris Eu consigo ocupar O meu prato de sobremesa Com uma bola Bem grande Sem colocar Bolinhas de distração Ao lado Onde ele Ocupa Praticamente O espaço Atencional Inteiro Só que é como Se fosse assim Imagina assim Imagina que você tem Um prato de sobremesa E aí a qualidade De produção disso Nossa Nossa Imagina que você tem Um prato de sobremesa Eu vou mostrar aqui O pessoal que está no YouTube Se você está ouvindo Alguma plataforma Que quiser vir para o YouTube Vem Mas imagina um prato De sobremesa Em que o que você está fazendo Ocupa 80% Do prato É uma bola dentro Uma bola dentro da outra A bola de dentro É o que você está fazendo Ocupa 80% Então você está Praticamente Só fazendo aquilo E aí Vem O golpe de mestre final E quando aquilo Que você está fazendo Te dá Prazer O que acontece Com essa sua O que estava no teu foco Ele expande Isso é que é o mais maravilhoso Ele expande E aí sim Ele ocupa Ele expande Quando que ele expande? Quando você está em Flow O que é o flow? O que é o estado de flow? O estado de flow Ou o estado de fluxo Na tradução livre Para o português Eu acho muito ruim Essa tradução de flow Para fluxo Eu acho que Flow não é exatamente fluxo Flow é flow Acho que Até as pessoas que ensinam Gestão Administrar Essa coisa toda Fala o flow Flow Mas você vê muito artigo Que quando traduz o flow Traduz para estado de fluxo Estado de flow Para estado de fluxo Eu prefiro manter o flow Em respeito até ao criador Da expressão Então quando você entra em flow O que é o flow? Você não vê o tempo passar Isso Olha que legal Você vai fechar agora Por que você não vê o tempo passar? Porque o flow expande Aquilo que você está dando foco Você perde noção até de tempo, né? E ele ocupa 100% Do teu espaço atencional E aí quando ele ocupa 100% Não tem tempo nem para Ver o tempo passar Nem para almoçar Nem para sentir fome Nem para nada disso Por que? Porque você está ocupando 100% do teu espaço atencional É tão louco Que é quando a pessoa cutuca você Você chega a tomar um susto Porque você estava ali em flow Então o flow Conectando duas teorias, né? Tanto a teoria do flow Que vem da inteligência positiva Que vem de tudo isso Tanto o estado do flow Quanto o espaço atencional Quando você entra em estado de flow Reduz as distrações Consegue entrar em estado de flow Ocupa todo o seu espaço atencional Você está em hiper Foco Hiper foco Que lindo Que lindo Ficou bem claro isso Muito, muito claro Então o que isso tem me ajudado Sabe do que isso me trouxe? O que isso te trouxe? Que a gente sabe Que as pessoas felizes Elas têm mais sucesso, né? E quando que você entra mais no flow? Você entra no flow Quando você Especialmente no trabalho Você entra no flow Quando você Trabalha com algo Que você gosta Quando você exerce A sua habilidade única O seu talento ali, né? Quando você trabalha Com uma coisa Que não tem nada a ver Com o seu talento Vai ser muito difícil Que você entre em flow Mas quando você está Na sua zona de habilidade Dos seus talentos Do que você gosta De fazer Você quando trabalha Como coach Antes eu tive a oportunidade De ver você trabalhando Como advogado na GU Né? Quando a pessoa Sofrendo, né? Faz algo Para terminar E quando você faz algo Que você gosta No processo Você gosta do seu dia Você gosta Do que você faz Aí você entra em flow Muito mais vezes Porque você está Numa Logo as distrações Atrapalham menos Atrapalham menos E você produz mais A qualidade do seu trabalho É mais incrível Por isso O que acontece Como consequência Você cresce Você brilha Naquilo que você faz Cara, dava para fazer Um podcast ao infinito Falando sobre isso Se tornar fora da média Assim, né? É isso Eu vi várias coisas Que acontecem Quando você está Nesse estado aí Talvez você lembre Quando eu larguei Meu emprego público Eu tinha oito meses De salário guardado Para viver A gente só tinha Oito meses de vida Claro que eu lembro Talvez Talvez você lembre De oito meses Você lembra de oito meses? Das coisas que dá cagaço A gente lembra A gente tinha oito meses Mas nos três meses seguintes Eu juntei mais de Eu fiz mais de vinte vezes O meu salário Nos três meses seguintes Ah, Jânia Você quer então Que eu largue meu emprego? Não, não estou falando nada disso Essa é a minha história Mas por que que eu Fiquei anos Para juntar oito meses De salário E em três meses Eu juntei vinte Porque eu entrava Permanentemente em hiperfoco Fazendo aquilo que eu amava E aí a coisa aconteceu Mas entendido isso Vamos entrar no como Cara, quando eu estou Numa Último comentário Sobre isso Quanto você quiser Quando eu estou Quando eu estou Numa consultoria Eu sinto muito isso É um trabalho Que eu fico ali Entro em hiperfoco Já estou entendendo Que eu entro em hiperfoco Posso usar o nome Porque eu fico com foco Ocupa 100% Teu espaço atencional Fico seis horas Tem dia que eu fico Oito horas E mesmo quando eu paro Para tomar um café A minha mente Está conectada com aquilo Eu tenho mais ideias Eu tenho mais insights Então eu O meu estado de produção Ele fica assim Incrível É isso É muito mais do que fazer Mas o pensamento Ele aquece Ele produz mais Eu fico numa Numa qualidade De produção E até intelectual Muito maior A Pathy fica três Quatro horas Às vezes Sem sair De dentro Do escritório dela Seis horas Mais Muito mais Aí seis horas Você já dá aquela saídinha Para o xixi amigo Para tomar uma água Mas três Quatro horas Eu vejo a Pathy Cara Inerte Não é inerte É o contrário do inerte É focada Produzindo A gente tem um Recurso aqui em casa Para diminuir as distrações Que é pendurar na porta Um on air Estou no ar É como se tivesse Se fosse uma rádio Cochite vermelho Para quem já viu Em outro podcast Estou ao vivo Então quando a Pathy Bota ali Todo mundo respeita Na maioria das vezes Então quase sempre respeita Às vezes eu não aguento Saudade E invado a sala Mesmo assim É válido isso aqui Entra todo engraçadinho Assim Às vezes entro rebolando É a bolinha que entra No meu hiperfoco Uma bolinha toda simpática Assim né Vai entrando aquela bolinha Eu também te amo E aí dentro dessa linha lógica Entendido isso Então a pergunta é E como eu preencho A minha bolinha né Como que eu preencho O meu prato de sobremesa Como que eu encho isso Daquilo que realmente importa Quem chegou ali Qual foi a bolinha Que chegou ali Foi a bolinha Carol Botou um gostinho Bonitinho Branquinho De óculos A gente está no estúdio O nosso estúdio é em casa né Muito bom A oportunidade que a gente tem De trabalhar dentro de casa Antes da gente preencher Essa bolinha Eu quero trazer Os comentários do Five Comentários do Five Cara Eu peguei comentários aqui Do podcast Como ter mais foco Para fazer o que precisa ser feito A gente fez parte 1 E parte 2 Estamos aprofundando Hoje no hiperfoco É o 111 e o 112 né 111 e 112 Ó Depois dos comentários do Five Eu vou voltar Para dizer quais são Os quatro passos Para você entrar no hiperfoco E aí Trouxe aqui Alguns comentários Ó Da Genice Genice Garra Que sobrenome massa né Garra Já ter garra no sobrenome Genice Garra Ela falou assim Sabe o que mais me conquistou Em todos os episódios Do Saí da Média Que eu já assisti Ou ouvi Foi Não só assimilar o conteúdo Mas conseguir aplicar na prática Uau Parabéns Jerônimo e Pathy Vocês são ótimos 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 Five Tamo junto Nem todo mundo Aqui ó Five Você viu que minha caneta Minha caneca é de F né Não é de Five É de Foxtail Da cafeteria Mas passou a ser de Five Alguém virou e falou assim Eu tava dando treinamento gratuito O fim da procrastinação E alguém falou assim Ó a caneca dele é do Five Virou Pra mim agora Virou né Agora esse F tem outro sentido Foxitay Oxidane E Five Se você não sabe Algumas pessoas não sabem É muito legal A gente tava na palestra No West Palm Beach Pessoal falando assim Ah sou Five recente Recém-nascido Five é o seguinte Sou eu Pathy João e Carol Somos quatro Five é cinco em inglês Five é cinco Então Five é o quinto membro Da nossa família E quem é o guito membro? Você Five Você Five Então lê pro Five Adorei esse comentário Agarra Genice Garra É A Bruna Bruna Paz Falou aqui ó Eu ouço podcast no Spotify Toda manhã Nas minhas caminhadas Opa Fazem alguns meses Já ouvi todos E adoro retornar a eles Dou muita risada E tenho muitos insights Vocês me introduziram Na família Five De vocês Olha De uma maneira muito sutil E hoje é a primeira vez Que eu vejo no YouTube Cara Que massa Que massa A gente podia ganhar Um A gente podia Ser assim a vida Feito esses tênis de NFT Não tem um tênis Você vai andando E o tênis vai ficando Mais valioso Se a galera Caminha ouvindo podcast A gente podia As nossas calorias Irem diminuindo Porque a galera Tá caminhando Ouvindo a gente Não é Eu e você Eu e você Tá magrinho já Aqui ó Tem gente que malha A gente ia ganhando Ali ó A musculatura TPM tá te dando Criatividade TPM da criatividade O Raul Campista Falou aqui Caramba Quando eu vi Meu comentário Sendo lido Quase pulei De felicidade No trabalho Aqui ó Duas vezes então Raul Pula de novo Raul Lida de novo você Lembra o seu comentário Original E lembra o seu comentário Do comentário Então Muito legal Muito legal Tem mais alguma? Tem O Alessandro Barros Trouxe um monte hoje Alessandro Barros Falou aqui Vocês são espetaculares Descobrir que o meu problema É focar no lugar errado Foi libertador Informações valiosíssimas Entendi que venho procrastinando Há mais de três anos E que estou parado no mundo Que posso sim Conseguir mudar essa realidade Claro que pode Voltando a crer em mim mesmo Perfeito A mudança Ela nasce Da percepção do erro Uma vez um amigo meu Estava numa sessão De psicanálise E ao final O psicanalista Perguntou pra ele E aí cara Como que foi a sessão De hoje E ele falou assim Cara Eu estou me sentindo Muito pior Estou sentindo tudo Que eu sinto de ruim E o psicanalista E o psicanalista falou Que bom Porque você só pode Vencer o inimigo Na presença dele A gente só consegue Vencer uma luta de boxe Na presença do oponente Ninguém ganha uma partida De futebol Se o outro time Não estiver em campo Ah ganha de WO Mas é óbvio Você entendeu a metáfora Então a gente só ganha Do inimigo na presença dele Não consigo Aspas Matar meu inimigo Se não estiver na presença dele Você acabou de descobrir o inimigo Então agora você consegue Ganhar dele Parabéns por isso Incrível E eu acho que esse é um Eu tenho um último comentário Eu acho que esse é um dos Papéis fundamentais Aqui Sabe Do podcast Sai da média Quando as pessoas Ouvem Ouvem Através de Jerônimo Do que o Jerônimo Traz aqui Coisas que acontecem Na vida delas E elas entendem O porquê que está acontecendo Aquilo Você entende Qual o inimigo Que está atuando ali Se é um sabotador Se é alguma coisa Que acontece com você E não só com você Por isso que a ciência Trouxe esse Esse conteúdo E tem publicações E tem artigos E tem livros E Jerônimo Como sempre Estudando muito E trazendo isso aqui Quando a pessoa percebe É o primeiro passo Da mudança Então acho que Muitas pessoas Já é a mudança acontecendo Já conseguem dar Já conseguem ter essa mudança Ouvindo podcast Por conta disso Perfeito Por ouvir Aprender E entender E depois Às vezes Dão um próximo passo Para ter algo Uma mudança Mais significativa Ali Através de metodologia Mesmo E o último aqui Participei do último treinamento Fim da procrastinação E minha vida mudou Virei CNC Foi da Márcia Cardoso Boa Márcia Seja bem-vinda Sua mentorada A gente está gravando Esse podcast Nessa semana de gravação Já começa a nossa mentoria Vou ganhar um grupo De pessoas Não está aberto mais Tá pessoal Desculpa Mesmo que você fale Eu quero Então eu vou ganhar Um grupo de pessoas Por seis meses Para ter resultados Muito fora da média Na vida delas Ah, Gerônimo Eu quero isso Eu quero ser guiado Seis meses Para você Não tem como O que você consegue fazer agora É ter uma explosão De resultados No WA Três dias Que valem por três anos Então se eu fosse você Vai para o WA Essa patente aqui Para quem está no YouTube É do WA Sou a Waker Tem três patentes A Pathy Ela é a Waker Ela é Code Criacional E ela é da CNC Ah moleque Esses foram os comentários Do Fai Só tem uma coisa Que eu discordo de você Quando você fala assim O Gerônimo Quando ajuda vocês Não Nós ajudamos Pathy Porque os seus comentários São sensacionais Você enriquece Profundamente O podcast Sai da média Então Nós ajudamos As pessoas Nós ajudamos Você ajuda como especialista Não importa Você ajuda como ser humano Como uma pessoa incrível Experiente que você é Uma mulher sensacional Que você é Mesmo de TPM E aí Vamos falar de como entrar no pódio Então estou discordando de você Correndo o risco De discordar De uma mulher de TPM Rapaz Se isso der arenga ao vivo Aqui no podcast Vai dizer Olha Se até assim Deu arenga Bicha Porque mulher de TPM É o capeta mesmo Mas é O marido lindo desse Dizendo tudo isso Gostei do lindo É aquela história O cara acorda A mulher sabe Que está de TPM Marido desse bicha Aí o cara deixa o bilhete Para ela assim Amor Eu Amor Eu preparei o café da manhã Para você Está no microondas Você só precisa botar Dezessete segundos Vai ficar uma panqueca maravilhosa Tem um café quentinho Para você Um caputino Você só precisa fazer isso Eu deixei de sua roupa Seu chinelo está no pé Da sua cama Você só precisa botar o chinelo A sua toalha de banho Está pendurada Favorita Favorita Seca Eu saí de casa Para você ter a casa Só para você Já liguei para a Márcia E pedi para ela Desmarcar toda a minha agenda Para você O que você precisar de mim Você só precisa pedir Na hora do almoço Não precisa fazer nada Porque chegará uma comida Para você E o jantar Eu te levarei para jantar No restaurante mais famoso Que tem que você ama aí Tá bom Um beijo Eu te amo Aí a mulher liga para ele E fala assim Quem é Márcia Cara é assim mesmo É assim Essa é a minha vida Five Então vamos lá Ainda bem que como comediante Eu sou um baita coach Um baita treinador Que muda a vida das pessoas Vamos falar dos quatro passos Para a pessoa entrar em hiperfoco Dá até vontade de fazer o podcast 2 Para falar dos quatro passos Mas vamos fazer agora Eu não sei nem quanto tempo Já tem aqui Eu acho que não vai caber Os quatro nesse não E é o seguinte Olha só A gente vai fazer a parte 2 Desse podcast Para falar Para não fazer cuspidos Quatro passos Para entrar no hiperfoco É bom Conteúdo massa Não quero falar apressado Isso Eu vou deixar um desafio Para você Five Eu vou te explicar O que você vai fazer Pô eu estou assistindo A parte 1 Aspas ao vivo Acabou de entrar no mal Vou ter que esperar uma semana Para ver a parte 2 Então vou deixar um desafio Para você Para você começar A praticar o hiperfoco Para na semana que vem Você já está no próximo nível Na parada E aí você pratica Dessa semana Até a próxima O que que eu vou te dar De exercício aqui Pô Jânio Mas eu estou assistindo Esse podcast Já está a parte 2 liberada Então pronto Se deu bem Mas pratica ainda assim O que eu vou te explicar Ó O que que eu acabei De te explicar Que fez muita diferença Para mim Eu até estava falando Lá atrás no podcast Pathy A gente acabou Não voltando nesse assunto É Algumas pessoas Elas nascem Com a facilidade O nome que a gente quiser dar De não De não colocar Muitas coisas No espaço atencional dela Você é uma pessoa assim É com habilidade Com habilidade de Cara Eu sei blindar O meu espaço atencional O meu prato de sobremesa Normalmente tem uma No máximo duas coisas Eu Jerônimo já não Eu já sou o cara Que se eu me distrair O meu prato de sobremesa Tem uns 18 brigadeiros 4 coxinhas 3 empadão É um prato bem interessante Isso E aí acaba que o que importa Eu não consigo prestar Não dá foco Então tudo que eu estudo É para evolução pessoal minha Quando funciona comigo Eu coloco em prática Com os meus alunos E aí quando eu vejo Que funciona para eles também Eu falei Opa Então serve para mim Serve para eles Vou adiante E o hiperfoco Essa nova turma De mentoria Que começa agora Em julho Eu vou guiar eles Para trabalhar com eles 6 meses de hiperfoco Porque é algo Que funcionou para mim Caraca A galera vai chegar na lua 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 E aí o que a gente vai fazer Aí eu vou te explicar Five O que funcionou para mim Para você praticar de hoje Já para a semana que vem Já vai começar a praticar isso aqui Até você ouvir a parte 2 Olha na descrição Porque se a parte 2 já estiver liberada Se estiver vendo isso Depois Vai estar na descrição A parte 2 aqui Que é o podcast 114 Então o que acontece na prática A partir de agora Você vai passar a prestar atenção O que está No teu pires O que está No seu Porque isso vai fazer parte Dos quatro passos Da semana que vem Da parte 2 O que está entrando Dentro do teu prato de sobremesa É como se você passasse A prestar atenção Ao invés de você entrar No restaurante Na comida aquilo E botar um monte de comida No automático E comer toda a comida No automático Quantas pessoas já não fizeram isso Na vida Na época mais Que eu não tinha presença plena Que eu não cuidava da minha saúde Que eu não fazia nada Eu entrava no restaurante Botava as mesmas Comidas no prato Pesava o prato Ia para a minha mesa Às vezes eu deixava o prato Estava tão ocupada Meu espaço atencional Com outras coisas Que eu deixava o prato Na balança O pessoal já me conhecia Jerônimo Seu prato Aí eu pegava o prato Levava Comia Engolia aquela comida Me fazia mal Pagava Voltava para o escritório Correndo Nem prestei atenção No que eu comi Então a gente vai passar A prestar atenção No que está no nosso prato Se eu trabalho A partir de agora Eu falo assim Olha É estar aware É estar atento Nossa Isso está entrando No meu espaço Atencional Nossa Eu permiti Que a mensagem De whatsapp Entrasse no meu espaço Visualiza uma bolinha Vindo nessa hora Porque eu fiquei Com visual aqui Da bolinha Para quem viu no youtube Tinha uma bola Que era o teu foco A tua tarefa Que é o prato de sobremesa E aí olha Essa bolinha aqui Da notificação Entrou Essa bolinha Do pensamento De ai tem que ver Parar o que eu estou fazendo aqui Para ler o e-mail Entrou Isso vai ser fundamental Mandar esta mensagem Entrou E praticar isso Vai ser fundamental Para você conseguir Botar os quatro passos Para entrar em hiperfoco Já o primeiro exercício A percepção Imediato Foi o que você falou Nesse podcast Minha linda Foi a leitura Que você fez Do comentário Do Five Que ele falou Ela falou O Five A Five Falou Cara O que vocês falam Eu posso botar em prática E mudar minha vida Na prática A gente viu isso Lá em West Palm Beach As pessoas falando Para a gente O resultado financeiro Que eu tive Demais Várias pessoas Foi graças ao podcast Sai da média Então Esse é o ponto E nesse exato momento Se você estiver no Youtube Está aparecendo para você Dois vídeos Para você dar sequência No seu aprendizado Para você continuar evoluindo Vendo outros vídeos meus Ou vídeos de podcast Com a Pathy Escolhe o vídeo Que você vai ver Escolhe a balinha Escolhe a balinha E antes de você escolher Só clica em curtir Ou dar cinco estrelas Se você estiver A gente nem pediu Five Harmoniza aí A gente esqueceu aqui Mas garante daí Harmoniza aí Harmoniza Harmonizar é Curtir é brega Esse tema Entendeu Mas a Pathy me zoou E pegou Então Harmoniza aí Curte Assina o canal Ou passa a seguir a gente Na plataforma de podcast Você está ouvindo Se estiver no Youtube Os dois vídeos agora Finalmente apareceram A gente te vê por aí Ou no próximo podcast Um abraço E Vamos Vamos voltar Para falar Dos quatro passos Do espaço atencional Para entrar no Hyperfoco Sem TPM Não vai ser não Porque vai ser logo em seguida A gravação Volto com o TPM Tchau Tchau E aí E aí E aí